Fala galera, aqui é a Camila do Turistando Vlog e hoje é o nosso primeiro vlog, o nosso primeiro vídeo para o canal e temos que começar com o pé direito, como primeiro vídeo temos que começar com o pé direito, então hoje nós vamos para Aparecida do Norte, então acompanha a gente aí que nós vamos mostrar todo o nosso destino e também a nossa viagem. Agora são exatamente 5 e meia da manhã, geralmente precisamos sair nesse horário para ir para Aparecida do Norte porque é para a gente poder pegar a primeira missa ou a segunda também, então geralmente a gente precisa sair esse horário mesmo para a gente poder ir mais com calma, então a gente vai mostrar para vocês o nosso destino, a nossa rota e também lá quando a gente chegar, vamos mostrar todas as novidades e mostrar o local para vocês. Fala galera, estamos a caminho. E agora são 7 horas em ponto, a gente foi de casa 5 e 15, mais ou menos daqui uma hora e meia a gente está lá. Então, não fica de dica, saiam cedo de casa. Acabou pegando um pouco de trânsito aí. Acabou pegando um pouco de trânsito, mas agora já está fluindo. Fala pessoal, chegamos, demoramos aí em torno de 3 horas e meia por aí né. É, pegamos bastante trânsito, tem bastante gente aqui para entrar aqui a gente está procurando vaga. Bom, chegamos. É, está bem cheio aqui. Atenção na rua para não ser atropelado. Estacionamento bem cheio que a gente planejou ir para a primeira missa. Primeira não, segunda missa que era 9 horas da manhã. Porém, a gente chegou 9 horas, então a gente vai ter que assistir a segunda missa que é às 10. Não, a terceira missa que é às 10. É a quarta missa, se eu não me engano acho que é meio dia, meio dia e meia. Então, já a gente vai para lá, para o santuário. Depois nós vamos na passarela. Vamos dar uma olhada aí. Agora a gente vai no banheiro que está todo mundo morrendo de vontade de usar o banheiro. É mesmo, é? Galera, aqui é bem bonito. Primeira vez que eu venho aqui adulto, né, porque eu já vim aqui, porém eu era criança, deveria ter 5 anos de idade, então eu não lembro muito bem. Só tem algumas pequenas lembranças, né? Então vai ser tudo novidade aqui. Agora a gente vai ali no carro, a gente vai fazer um lanche. Ai, que dia nisso! A mãe da Camila fez uma torta de frango, a Camila fez pão com pâté para a gente lanchar. Que delícia! E aí depois a gente vai dar uma volta. O bom que hoje o tempo está gostoso, não está aquele calorzão. Muito abafado, né? É. Tempo bom para andar. Ventinho bom. Estamos aqui, turistano. Turistano vlog. Agora a gente está indo encontrar a Amandinha. A Bel e o Ney, a Amandinha é minha prima. A terceira. A Bel e o Ney e meus tios. Turistano vlog. É, isso aí. A gente está indo lá encontrar eles agora. Minha sogra, mas minha mãe e a Amanda também estão ali atrás. A gente está indo na frente porque os velhos andam muito devagar. É. Não é para ficar esperando não. Gente, essa parte da igreja aqui, ó. Bem onde vocês estão vendo. Aqui, ó. Ela foi reformada há pouco tempo. Antes, quando a gente veio aqui há um tempo atrás, faz uns quatro anos, mais ou menos, não tinha essa imagem aqui. Essas imagens e essa arte aqui, né? Então, é bem mais nova. É uma reforma bem mais nova. E eles já estão reformando outras partes aqui também. Então, acredito que vai ficar muito mais bonito porque já é. Então, é isso aí. Hoje a gente está no nosso primeiro vlog e muito abençoado, né? Olha onde a gente está, na Aparecida do Norte. Então, vai ser um passeio muito abençoado por ser o nosso primeiro vlog. Isso aí. E quatro anos estava a Camila porque, como eu disse, quando eu vim era criança. Ó, abri um pouco aqui a câmera pra vocês verem. Bem bonito. Alto pra caramba. Ali, ó, eles estão mexendo ainda. Estão fazendo algumas reformas. Bonito pra caramba. Aqui tem aquele monumento ali. Tem uns sinos nele. A gente não está encontrando a Amanda. Muita gente aqui. Difícil é, né? De voltar. Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos ver se a gente encontra ali na volta. Bonito. Já já é a missa. Já começa daqui mais ou menos. Está terminando uma missa agora. E aí... Daqui a 30 minutos já começa a outra. Que é a que a gente vai assistir. Depois a gente vai dar uma olhada ali nas feirinhas. Tem bastante coisa legal pra gente ver. Agora nós já encontramos a galera. Foi difícil pra achar, né? Mas a gente já conseguiu achar eles. Estavam aqui na parte onde tem um sininho. Acho que a próxima missa é 10 e meia, né? Olha a guria ali, ó. Olha lá. Demoramos, né? A gente demorou pra se encontrar, mas a gente se encontrou, né? Só um pouquinho. Mas deu pra se encontrar. E aí? A gente viaja com a tranquila? A gente veio tudo separado. Cada um em seus carros, né? Mas foi de boa, né? Graças a Deus. É o que importa. Estamos aqui aguardando. Iniciar a missa. Vou fazer umas imagens aí pra vocês. Terminamos aqui a missa. Amandinha. Muito. Oi, Abel. Muito bom. Acústica do lugar, assim, não tem como você não se sentir tocado. Porque a acústica é muito boa. Então você consegue sentir a vibração do som. É muito bom isso. Eu não gravei muito a missa. Porque estava concentrado. Eu preferi não ficar gravando muito. Agora a gente vai dar uma volta. Minha sogra aqui comprou uma vela ali. Agora o tempo mudou aqui. Bastante sol. Mas não está tão calor assim, não. O sol está forte. Quando está tanto calor. Não dá nem pra chorar direito. O que você achou da missa? Sim. Cachorro aqui também. Eu não sabia que cachorro poderia vir. Não tinha trazido a linha. Agora a minha time e minha sogra foi lá comprar a vela. só que tem bastante gente aqui, eu acho que vai demorar olha a vela, moço olha a passarela da Igreja Velha aqui a traição pra passarela que é pra ir pra Igreja Velha mas a gente vai lá e aí, Amandinha o que você achou da missa? muito boa as palavras se falam muito bonitas tudo maravilhoso 7 de setembro e você, Amanda? eu o que? o que você achou da missa? top? Amanda, ela tá sabendo como se fala? é... habitu... que? não sei falar é o que? não, habituando tá se acostumando mas não é habituando a palavra que eu queria falar tá se acostumando não ambientalizando ainda aí eu devia ter trago o meu... óculos não aquele lá que eu comprei na praia? chapéu boné boné que é pequepe viseira viseira qual é o chapéu da praia? assim, uma viseira que a gente tem pechinchão lá na praia não uma viseira que a gente tem pechinchão lá na praia viseira que a gente tem pechinchão lá na praia? não, olha pra ficar assim é, só fica aqui e aqui fica aberto na cabeça você não lembra a última vez que a gente foi na praia? é, só tem pechinchão aí também a última vez que a gente foi na praia é uma viseira da Nike acho que eu lembro faz tempo eu fui lá com a Bel pra pechinchar lá pro cara fazer uma coisa na hora que o padre tava falando lá a palavra de Deus que ele estava dormindo eu não sabia se ela tava concentrada ou se ela tava dormindo ou se ela tava dormindo eu dei várias papeladas nela pra acordar eu não sabia se ela tava concentrada ou se ela tava dormindo dá uma pescada não, eu tô ouvindo só tô com o pechado não, eu olhei assim, eu falei, caramba, ela tava verborosa ali, concentrada fechou até o olho aí sabe aquela vez que quando você pesca assim vocês aí ficam mexendo bem assim eu vou bobo já que você não tá dormindo, tava bem assim aí não pessoal, esse daí que o pessoal tá carregando é vela eu tava pensando que era birimbau eu tava lá dentro da missa aí eu vi o pessoal com o negócio e fiquei pensando o que que o pessoal tá com esse birimbau na mão mas não é vela como a Amanda comentou aqui a promessa deve ser grande né pra ser uma vela desse tamanho mais uma pra pedir aí muitas promessas né a sua vela tá lá com as suas intenções e as suas digitais e a sua vela eu sei Deus sabe que é a sua vela quantos dias queima essa vela? vixe Maria eu não no ano? não, ano não né porque eu não sei é que assim, lá dentro as vezes deita bastante né aí sai a pagana é do tamanho da vela da Amandinha né quando a gente sai junto a Amandinha fica de vela você é zoeiro mesmo hein cara na meio dia eu toco os sinos ó pessoal tem santa também ó vendendo aqui na senhora só que o preço não tá muito convidativo não R$ 729 olha o preço R$ 2.300 salgadinho né aqui no terço aqui dentro pessoal tá saindo fumaça tá pegando fogo bicho mas é porque o pessoal acende vela aí dentro aí é um monte de vela aí fica saindo esse fumaceiro danado daí de dentro dá até pra ver que é meio queimado né as bordas estamos esperando ainda esperando Dona Isabel e a minha sogra que elas foram comprar essa vela mas ela era gigante aqui tem muita gente isso aqui assim pelo que o pessoal tá falando hoje a gente pegou um dia tem pouca gente aqui e normalmente é mais cheio ó gente aqui é onde Felipe tinha mostrado de fora a fumaça saindo é aqui onde as pessoas fazem promessas aí acende a vela as vezes vem muito longe e fala que promete algo as vezes uma recuperação da saúde de alguém e por aí vai ali tá o pessoal construindo mais alguma coisa cara impressionante que aqui desde que foi construído sempre tem alguma obra fazendo alguma obra aqui tem muita coisa ainda que o pessoal fala que tem pra fazer aqui dentro de obra olha é muito bonito mesmo né a gente vai subir lá pra pra ver a santa né agora a gente tá na fila aqui pra ver Nossa Senhora que tá ali ó bastante gente tá tendo outra missa agora que agora é a missa das meio dia a gente tá indo lá no shopping tem um shoppingzinho aqui tipo uma feirinha né a gente vai ver o que que tem lá o sol agora apertou né sol de meio dia tá um pouco forte esse aqui tá saiu de casa no frio chegamos aqui tava frio também fresco e agora calor aqui aquela aquela construção aqui atrás que eu falei que tá linda tô tô fome já meio dia só tô com sede agora fome fome não fome tô fome a Camila vai comprar a Camila vai comprar dois chaveiros pra gente colocar nas chaves pra gente colocar nas chaves eu queria aquele ali ó medalhão de São Bento o mesmo valor o mesmo valor será eu escolhi esse aqui ó medalhão de São Bento oi 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 oito reais acho que deve ser oito reais qualquer um qualquer um posso levar todos aqui pro oito oi 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 bom vou pegar isso aqui estamos vendo aqui tem um monte de vinho de santa eita quase que eu derrubo aqui o negócio oi oi aqui tem bastante lojinha só que pelo que eu percebo nas lojinhas pelo menos as que são católica tem uma elas repetem né elas tem praticamente a mesma coisa tem muita diferenciação não mas tem mais de tudo assim boné boné de calçados artigos católicos mais e mais de tudo bom a gente já comprou o que tinha pra comprar palavrão não é quando ela comprou uma uma blusa de basquete uma regata de basquete do bus e também comprou umas lembrancinhas que as lembrancinhas que a gente mostrou ai agora a gente tá indo lá dentro da igreja pra benzer as lembrancinhas que a gente comprou e depois embora olha que cachorro bonito vou mostrar pra vocês bonitão tamo aqui em frente santuário estacionamento né de santuário camila ali pô gostei do passeio legal ainda a gente não conseguiu ver a passarela porque era pra gente ter ido mais cedo tava muito sol então uma dica quando vocês virem se for pra ela na passarela de bondinho tentei ir de manhã que não vai estar tanto sol assim entendeu vai ser melhor mas ai a gente deixa pra próxima tá uma sessão de fotos ali ai a mulherada gosta de foto não sei aí mas aqui o pessoal gosta de foto pra caramba já faz uns 15 minutos que elas tão ali tirando foto e o incrível que elas vem aqui todo ano e todo ano elas tiram a mesma foto no mesmo lugar esse aqui é show da Amanda né incrível e aí já tá dando as buzinadas aí pra apressar a galera estamos indo embora agora cheio de muamba aqui no no carro então é acho que duas horas e meia mais tardar três horas estamos em São Paulo estamos em casa acho que a gente vai ter que parar pra abastecer porque tá aí que não tá cheio não tá consumindo muito combustível então então é isso mais tarde a gente vai ir dar notícias fala pessoal a gente acabou de chegar em casa agora são seis e quarenta a gente demorou aí mais ou menos umas três horas e vinte pra voltar não pegamos muito trânsito não só em um trecho e curtimos bastante o passeio espero que vocês tenham curtido o vídeo se inscrevam aí no canal que vai ter muito mais conteúdo esse é o nosso primeiro vídeo então tem muita coisa melhor ainda mas se você gostou da gente se inscreve no canal deixa o like e compartilha o vídeo tchau tchau tchau